Que desejo de chorar, ai que tenho Que desejo de gritar, que sinto Como vou me consolar sem perte Necessito teu perdão, para não perder-me Tu que podes perdoar, perdoa-me Nosso amor não vai morrer, pecando Reflete e ama com o coração, sorrindo E concede-me o perdão, que estou pedindo E é por isso que eu estou envergonhado Tão triste e humilhado, por errar-se a interração Como pude matar esse instante, tão sagrado e bonito Que havia em nosso amor Tu que podes o salvar, voltando Nosso amor não vai morrer, pecando Reflete e ama com o coração, sorrindo E concede-me o perdão, que estou pedindo E é por isso que eu estou envergonhado Tão triste e humilhado, por errar-se a interração Como pude matar esse instante, tão sagrado e bonito Que havia em nosso amor, que desejo de chorar Ai, que teño, que desejo de gritar Que sinto, como vou me consolar Se invertir, tu que podes perdoar Perdoa-me